E hoje vim falar da sombra jelly da Mari Maria. Eu sou a Gabriela Marquardt, prazer. Se você tá interessada em comprar ou já tem a sua e quer saber um pouquinho mais de como aplica, aproveita pra ver esse vídeo. Hello, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje tem mais uma resenha. Hoje é essa sombra jelly da Mari Maria. Tô com ela há algum tempo, já cheguei até a usar, mas não tinha conseguido antes fazer uma resenha. Aproveitei então hoje pra mostrar aqui pra vocês um pouquinho dela. Essa sombra jelly custa na faixa dos R$50. São três cores. A Rose Diamond, Diorium, acho que é assim que fala, e Red Star. A sombra jelly possui uma textura inovadora que permite criar delineados e pontos de luz. Sua fórmula gelatinosa, com fácil aplicação e secagem rápida, não craquela, não desbota e não transfere. São cores incríveis com pigmentos intensos que vão deixar o visual glow e glamouroso. Aqui diz que pode usar com o pincel, com o dedo ou com o outro produto que você desejar. E aqui tem uma dica que pra potencializar mais a cor, eles recomendam que use uma outra sombra da tua preferência antes de colocar a jelly. Pra aplicar, vou colocar um pouquinho do Umbra no meu côncavo, só pra fazer um fundinho. Porque eu vou usar como sombra pela pálpebra. Eu adoro essa palheta aqui, Sun Kissed. Eu não tenho ela há muito tempo não, tá? E inclusive já fiz vídeo dela, é uma palheta que eu acho muito boa e tem um ótimo custo-benefício. Se quiser saber um pouquinho dela, vou deixar o card aqui acima pra você conferir. E vou usar a sombra jelly com o dedo desse lado e do outro vou usar com a ajuda de um pincel. Olha esse brilho, gente. Olha essa pigmentação. Como o produto é cremoso, eu, Gabi, gosto de deixar fechado enquanto tô usando, tá? Você pode usar ele assim como sombra, pela pálpebra toda, no cantinho interno, como eles falaram, até no delineado. Vou fazer pelo olho todo. E o mais legal, gente, que apesar dela ser bem molhadinha, que ela seca rápido, tá? Do outro lado, então, eu vou usar com um pincel. Vou pegar um pincel de cerdas sintéticas pra ele absorver menos produto, conseguir aplicar mais. Mas eu já sei que vou preferir com o dedo, porque o dedo sempre fica melhor, gente. Sombras mais brilhosas, sombras líquidas, eu sempre prefiro colocar com o dedo. Ó, aqui acumulou um pouquinho. Vou passar o dedo pra tirar o excesso. Quando a gente acumula, o que que acontece? Fica um brilho um pouquinho maior. Não fica ruim não, tá? Mas é tão brilhosa essa sombra, gente. Fica muito linda. É como se fosse realmente aquele glitter líquido que a gente compra da Estila, da MAC. Só que numa versão mais cremosa e num potinho que você tira quanto você quer. Porque o problema daquela sombra da Estila, por exemplo, que começa a secar e você não consegue pegar lá no fundo, você perde produto. Inclusive com o pincel, mesmo que você aplique com o dedo, pode ser uma boa pra ajudar a esfumar melhor na transição. Vale lembrar que ele é pra todos os tipos de pele, não irrita, não tem parabéns e não testa em animais. Eu vou aproveitar e usar o delineador da Mari Maria que eu fiz vídeo já aqui no canal. Vou fazer um delineado. Vou fazer o delineado só aqui no formato do olho, tá? Não vou puxar, não vou fazer gatinho. Inclusive tem resenha desse delineador aqui no canal. Se quiser saber um pouquinho dele, vou deixar o card aqui acima. Achei que esse delineado aqui tá mais grosso que esse, então vou engrossar ele. Acho que agora ficou um pouquinho mais parecido. Não tenho máscara da Mari Maria, vou usar essa aqui da Visela. Achei que ficou bem firme no olho, que não atrapalhou na hora de fazer o delineado. Inclusive achei que aplicando com o dedo ficou bem melhor do que com o pincel. Na verdade fica mais delicado com o pincel e um pouquinho mais em evidência com o dedo. Então vai ser de gosto, se você prefere mais brilhante, menos brilhante. Vou dar um zoom. Ver se dá pra perceber aqui. Os dois lados estão bonitos, eu particularmente prefiro esse. E apesar de estar bem brilhante, ele tá delicado, tá bonito. E eu usaria ele inclusive pra maquiagem de atendimento, tá? É um produto hipoalergênico, vem 3 gramas. A tampa dele é de rosca e tem uma película pra proteger, pra ajudar a não vazar produto. Porque ele é um produto cremoso, então às vezes você coloca na tua bolsa, coloca dentro de uma nécessaire e ele pode virar e vira escorrer um pouco. Então com essa tampinha protege bem e você tá segura. Acho que o preço dele tá um preço bem justo pro que é. Seria legal se tivesse coloridos como azul, lilás, entre outras cores. Acho que ia ficar bem legal. Uma versão mais marrom. E vamos ver a resistência dele com atrito, contato e água. Tem mais ou menos uns 5 minutos que eu passei aqui na minha mão. Eu vou usar esse dedo aqui que tá limpo, ó. Vamos ver se ele vai transferir. Ó, transferiu muito pouco. Talvez se deixar secar mais um pouco, seja mais seguro. Mas, por exemplo, aqui nos olhos eu tô vendo que não tá transferindo nada, tá? Vamos ver o atrito se ele resiste. Ó, com atrito, eu senti que a cor ainda continua bem tensa. Só que eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. Como é glitter, algumas partículas se espalharam conforme o atrito, tá? Mas, ó, continua intacto aqui no local que eu apliquei. A cor predomina, tá? Mas vieram pouquíssimas partículas se espalhando. Não sei se tá dando pra visualizar bem aí na câmera. Vamos ver se ele resiste à água. Ficou aqui bastante água, hein? Ó, apesar dele ser bem resistente ao atrito, ao contato com a água, ele não resiste muito. Ó, gente, praticamente sumiu a sombra. Então, ela não é resistente à água. Ela não fala que é, tá, gente? Só fala que é resistente. Então, se você é do tipo que chora muito, vai pro evento que tem chance de pegar chuva, pode ser que você se preocupe com isso. Mas, sinceramente, até eu que transpiro, choro muito, não me preocupo em relação a isso, tá? Eu usaria ela mesmo assim. Porém, dependendo da pessoa, se tiver uma pálpebra muito úmida, por exemplo, pode ser que não dure tanto. Porém, eu acho que ela é uma sombra muito bonita, bem resistente e que entrega bastante coisa pro preço. E a proposta é muito boa. Eu gostei bastante dessa sombra, tá? Minha nota pra ele vai 4 estrelas. Não vai 5 porque achei que ele saiu muito fácil com água. Mesmo ele não sendo a prova d'água, achei que ele podia resistir um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, é um produto excelente. Que se tivesse outras cores que me agradassem, eu compraria. O que você achou dessa sombra? Conta aqui pra mim nos comentários. Não esquece de deixar aqui um joinha. Um super beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho